Olá, galerinha, ignorem o barulho e tal, a vizinhança, vocês já sabem. E respondendo a uma pergunta de um inscrita, se essa rota de Shiba não seria a rota ruim? Não é, como eu sei. Eu disse a vocês que a minha preferida é a rota de Ray, e eu joguei tanto a parte do romance como a parte dos amantes. E ambas foram perfeitas e bonitas, eu não sei porque a de Shiba tomou esse rumo. Mas não é ruim, não é a rota ruim, tá pessoal? E talvez eu esteja tão chocada porque eu ainda não joguei o episódio 10, não sei o que vai acontecer. Mas vamos ao que interessa. Um sonho realizado da razão. Erika uma vez me perguntou, o que você gosta no Shiba? Eu disse tudo, Erika começou a rir. Eu gostava de tudo sobre ele, não podia escolher uma característica em particular. Era tímido, mas às vezes era muito agressivo. Me olhava ternamente cada vez que me beijava. Suas mãos eram grandes, seus braços eram fortes. Era doce, inclusive, quando se transformava. Era um pouco mandão, mas se preocupava por mim. Quando me dizia que me queria, sua voz era suave. Não me importava que ninguém visse as coisas boas que havia nele. Melhor assim. Melhor, assim seria só para mim. Aili? Hum, perdão, o quê? Nada, parece que levou um momento na mesma página. É muito interessante? Sim. Era mentira, nem sequer estava lendo. Haviam passado vários dias desde que Shiba havia se apaixonado por Olivia. Neja havia me convidado para a biblioteca. Me disse que talvez poderia encontrar uma solução para a situação de Shiba. Os donos da loja não haviam dito que somente podíamos esperar até que o efeito passasse. Me preocupava pensar em que devia esperar o mês inteiro. Queria que voltasse ao normal. Se soubéssemos do que é feito o remédio, é seu segredo e jamais nos diriam. Sim, assim que deveríamos investigar um pouco todo esse assunto das poções do amor. Sim. Aili, tudo estará bem, não se preocupe. Eu fico triste quando você está triste. Sim, eu sinto muito obrigada. Buscarei alguns livros sobre magia nas estantes. Já volto. Claro. Neji é tão doce e tenta me animar. Embora não encontremos a solução, posso tentar me distrair um pouco. Mas agora não tenho energias para me concentrar em nada. As palavras de Shiba ressoavam a minha cabeça. Um lapso em seu juízo. O que haverá acontecido com o que sentia por mim? Fechei o livro e o pus sobre a mesa. Os livros que Neji havia trazido formavam pilhas sobre a mesa. Hã? Meus olhos se detiveram sobre um livro. Essa página na parte traseira, creio que significa proibido. Acredito que eu já ouvi antes. Esses livros proibidos são muito perigosos. Por isso não podem ser retirados. Porque é difícil controlar as consequências. Mas há um aqui. Não será tão perigoso, então? Neji deve ter procurado livros ao acaso. A capa do livro era bonita. Parecia um livro para crianças. Hã? Eu gostava muito das histórias com príncipes e coisas assim. Sem pensar muito a abrir. Então... Hã? Aile, lamento ter demorado. Há muitos livros sobre magia aqui. Aile? Aonde haverá ido? Ao banheiro? Ei, Aile. Onde estás? Ei. Ei. Não estava ali? Não estava em nenhuma parte? Onde podia ver? Aonde devia ir? Ei, Shiba. Quero te ver. Que estranho. Queria ver o velho Shiba. Esse eu queria. É incrível, né? Como pela primeira vez os jogos da Genius mudou todo o cenário. Muito bonito. Muito bem feito esse. Hã? Por um momento, perdi a visão e me senti anêmica. Ao recordar a visão, me dei conta de que estava de pé num salão de baile. Aonde estou? Esse lugar? Não me encontrava na biblioteca? Um momento. Por que tenho esse lindo vestido? Todo mundo estava bem vestido e dançando no ritmo da música linda. Estarei em baile? Boa noite, linda princesa. Você veio ver o príncipe? Ah, eu? Sim, princesa. Você. Creio que farão uma grande dupla. Ou um grande casal. Não sou uma princesa. Sou uma simples zumbi. Lamentei dizer isso imediatamente. Não queria que se escandalizassem pensando que alguém... De classe baixa havia se metido em sua festa. Mas a mulher continuava sorrindo. Que estranho. A música se deteve e ouvia um som de umas trombetas. Oh, aí vem um príncipe. Príncipe? Este país tem príncipes? Aí vem. Apontou com seu leque. Vi que um garoto se aproximava rodeado de empregados dos serventes. Mas é... Chiba? Oh, ai, ele está aqui. Ele ficou lindo com o cabelo preto. A que se refere? O que foi? Não sabe? É uma festa para encontrar... Minha pareia ou minha dupla? Não sabia. Me senti aliviada por vê-lo. Mas me custava continuar a conversa. Então, um ancião se aproximou correndo. Príncipe, tem que se vestir com roupas mais adequadas. Essa festa é muito importante. Escolherá uma noiva. Por que não se veste melhor? As pessoas pensarão que atua de maneira estranha. Está bem assim. Me casarei com a mulher que me aceite pelo que sou. Chiba me olhou, sorriu e acariciou minha bochecha. Bom, ela é a única que o faria. Hã? Murou umas palavras, mas não pude ouvi-las. O que foi? Espera, a que se refere com isso? De verdade é um príncipe? Por que? Pergunta. Sou o príncipe, o herdeiro do trono. Nós reunimos todas as possíveis noivas na festa. Mas você é a única para mim. Não me importam as demais. De verdade? O que? Não está contente por isso? Não quis dizer isso, mas nunca me dissesse que era um príncipe. Agora, de repente, uma festa, noivas, não entendo. Não é necessário que eu faça. O mais importante é que te amo e que quero estar contigo. Aileen, e você? A quem ama? Eu amo a... Não posso evitar, não posso deixar de sentir o que sinto. Aileen, devo te deixar. Por que está assim? Você teve um mau sonho? Sonho? Não te deixarei. Te amarei para o resto da minha vida. Aileen, a quem escolhes? Sonho? Isso é um sonho, não? Não sabia que Shiba era um príncipe. Erika morreria de rir se o contasse esse sonho. Mas se é um sonho... Shiba, vamos dançar. Hã? Isso é um baile, não? Deveríamos dançar, então. Então está bem? Com o quê? Se dançar comigo, isso significa que aceitará casar comigo. A festa é para isso. Não me importa ou não, não posso fazer isso? Esse não, não posso fazer isso é o que abre o final feliz. Não posso fazer isso, essa é outra história. O quê? Está me deixando? Não, não estou te deixando, mas de verdade tem que dizer algo assim importante. Só vamos dançar. Tomei sua mão e a pus sobre minhas costas. Fazia muito tempo que não dançava, mas meu corpo parecia seguir a música sem problemas. Suponho que não é mais que um sonho. E tudo é possível um sonho. Inclusive, se não é mais que um sonho, quero desfrutar do meu baile com ele. Você arruinou minha proposta de casamento. Tem que dizer algo tão importante. Na vida real. Ei, acha que isso é um sonho? Não entende. Beliscou minha bochecha. Oxe. Vê? Sente porque tudo é real. Não posso acreditar. Sim que pode. Sente o calor do meu corpo, não? Sente o tato e o cheiro também, não? Não é um sonho. Pode sentir tudo. Não é um sonho? Não sei com o que terá sonhado, para estar assim assustada. Mas pode esquecer. Agora vive aqui comigo. Com você. Com você. Eu gosto de você, mas gosto mais dela. Talvez não seja mais que um lapso em meu juízo, mas não sei o que é que sinto. Aileen, o que foi? Não quer estar comigo? Não, não é isso. Não dirá que foi um erro? Não se apaixonará por outra pessoa? Por que faria isso? Por que faria uma besteira assim quando você é tão linda? Que... Não te trairei. Te trairei em seus... Te traí em seus sonhos, não? Por isso está triste, certo? Mas na realidade, nunca te trairia. Só amo a você. Ao ouvir suas palavras, meu corpo começou a se sentir cada vez mais quente. O calor parecia tão real. Isso é real. O mundo na qual Shiba me ama. É um mundo maravilhoso. É um mundo maravilhoso.